Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma noite de reflexão da palavra de Deus, uma noite em que temos como uma reflexão algo bem instigante, até porque muito se fala e muito se ouve acerca de paciência e se tornou bem conhecido, não sei se tanto quanto as pessoas deveriam saber ou não, mas fato é que se tornou bem abrangente esse termo, né? Esse termo resiliência se tornou bem abrangente, não sei até quanto as pessoas conhecem do termo, muitos usam, muitos colocam seus status também no perfil e muitas pessoas nós encontramos lá o termo, na verdade que eles colocam sabe do que significa, né? Por estar tratando de um momento que estão vivendo. Fato é que se tornou um termo muito comum, o nome resiliência, o termo resiliência, mas o que é resiliência? E o que é paciência? Muitas vezes nós costumeiramente falamos, oh meu Deus, me dá paciência com isso, me dá paciência com aquilo, me dá paciência com meus filhos, paciência com meu pai, enfim, me dá paciência com o marido, paciência com o esposo, nós sempre pedimos a Deus paciência. Por que pedimos a Deus paciência? Será que nós já não a temos? Resiliência. Será que temos? Jó, ele foi conhecido como homem e é conhecido até hoje, como o homem mais paciente que já existiu em toda a terra. Quando se fala de paciência, logo se lembra de Jó. Quando se fala de paciência, as pessoas se referem a Jó. Paciência, assim, só Jó teve, só Jó pode ter, me dá paciência de Jó, né? Virou até música, inclusive. Mas eu quero perguntar uma coisa a você. Jó foi paciente ou resiliente? Ou ambas as coisas? O que difere o homem paciente do homem resiliente? Quando digo homem, claro, estou generalizando. Homem, mulher, todos. O que difere o paciente do resiliente? Tô comentado aqui. O que difere? Quero ler com vocês um texto, me permita ler no celular aqui, por conta da versão que eu prefiro usar. Jó, capítulo de número seis, do versículo onze ao versículo treze. Veja o que Jó diz, capítulo seis, do verso onze ao verso treze. que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Jó se perguntando. Verso treze. haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Você está vendo o homem paciente? Ele começa dizendo, que esperança posso ter, versículo onze, se já não tenho forças? Como posso ter paciência se já não tenho futuro? Jó era paciente? Certeza absoluta? ou ele era resiliente? Os dois? Ou nenhum? Iremos descobrir agora. Quero ler outro texto com você, muito conhecido também, você já o sabe. Quero ler nessa versão aqui, o salmo de número quarenta, mas eu quero ler nessa versão, na nova tradução no linguagem de hoje. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Diante do que nós acabamos de ver, nós temos resiliência ou temos paciência? Paciência é a capacidade de supor labores ou dissabores, é a capacidade de supor as lidas depois de algumas dificuldades, as infelicidades. Isso é paciência. Paciência é suportar, é supor as infelicidades, os traumas, é ter essa capacidade, essa capacitação, essa capacidade de lidar com dissabores. Ter paciência significa isso. E resiliência? Resiliência é um termo físico, ele foi criado depois que foi feito testes com alguns materiais e sempre que eles eram, por exemplo, entortados, modificados a sua forma, ele ser em física. Resiliência é tudo aquilo que tem a capacidade de voltar ao normal depois de ter sido deformado. Esta capacidade de voltar ao estado original depois de ter sido deformado. Isto é resiliência. Paciência é suportar os dissabores, é suportar, supor as infelicidades. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado original, aquilo que você era, depois de ter sido deformado ou se tratando de material, né? Mas aqui nós estamos trazendo para nossa realidade, claro que eu não vou falar de matéria e vamos falar de homem, mulher, seres humanos, de alma. Vamos falar exatamente isso. Até porque os dissabores, os dilemas partem do pressuposto que são emocionais, sentimentais e não físicos. Pode ser até físico ou advindo do físico, mas são emocionais, são psicossomáticos, vem da psique, da alma e lá é que vem o trauma. Nós vivemos tempo em que as pessoas costumaram dizer o seguinte, a depressão é a doença do século. Nós ouvimos isso constantemente, costumeiramente, cotidianamente, nós ouvimos dizer que a depressão é a doença do século. Pois bem, por que chegar a um estado de depressão e como chegar a esse estado? Por que as pessoas chegam à depressão? Inclusive algumas pessoas na, me permita e me perdoe, na ignorância, dizem que crente não pode e não deve estar com depressão. E dizem que não pode e dizem até que são coisas demoníacas, isso tudo é ignorância. A depressão, ela pode alcançar a qualquer um de nós. Digo qualquer um, homem, mulher, independente de classe social, independente de sexo, independente de credo religioso, independente de classe social, de qualquer outra coisa. Pode pegar, pode chegar e alcançar, a qualquer um de nós. Por que chegam à depressão? Por conta de um trauma. Um trauma que aconteceu durante a sua vida, em algum período da sua vida. E aquele trauma bloqueou a mente, bloqueou a alma e fez com que aquilo se tornasse algo monstruoso, muito maior do que a pessoa pode suportar. Qualquer pessoa que você for conversar e que está no estado de depressão, avançado ou iniciando, ela vai dizer, eu estou sentindo uma dor no coração, uma dor na alma. Enfim, não é uma dor física, é uma dor que é insuportável para quem está passando. E as pessoas que estão de fora, elas não têm comunidade, não sabem o que fazer, tentam de tudo e de todas as formas, mas sem alcançar sucesso. E aí vai-se a procura de terapeutas, onde está a maior probabilidade, né? Através das terapias, no psiquiatra, para que, através da medicação, a pessoa fique com sono e acaba não tendo tanta dor por conta do sono, vai dormir, vai dormir aí, no sono, acaba não sentindo essas dores por conta de estar dormindo, período maior dormindo ou em sonolência, né? Os antidepressivos são exatamente para isso, porque as pessoas ficam no estado de sonolência, de retardo, psicossomático, psicosocial, né? Psicomotor e etc. Ele fica naquele estado e aí, por conta disso, são usados os antidepressivos para que as pessoas possam, então, ter uma lentidão até para estar pensando na depressão, né? Porque quanto mais se pensa, mais se piora. Já disse isso há milhares de anos atrás, quando falou, quando imagina no seu coração, assim o é. Nós é que damos valor e quanto mais nós valorizamos, pior se torna, maior se torna e etc. E tal. Portanto, essas são as ajudas. Mas o fato de se chegar até lá, se dá exatamente por quê? Porque teve traumas, porque teve percas e perdas, porque teve contratempos de sabores, momentos de infelicidades, momentos que marcaram a vida, momentos, claro, de tristeza, de dor, de angústia, de solitão, de infelicidade, complexos, de inferioridade, né? Complexos e outros complexos e traumas e outros traumas, distúrbios e etc. E tal. Tudo isso chega a um final que é a depressão e no estado avançado. Como então sair deste estado de depressão e voltar ao estado normal em que era antes? Isso se chama resiliência. Paciência é você aguardar até que aconteça. Inclusive, muitos pacientes, digo pacientes não de médico, mas até que seja também, mas aqueles que têm paciência, eles esperam tanto que acabam se acostumando com aquela vida e aquilo se torna mediocridade. Fica, 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 até que se acostuma. Estou acostumado já com isso, não vai mudar nada não. Essa situação é assim, acabou, vou continuar assim pro resto da vida. Acaba acontecendo que o paciente fica assim. E aí? Você precisa de paciência ou você precisa de resiliência? O paciente, ele diz assim, ele se torna forte, tolerante, mas se incomoda com a situação. O resiliente não. Ele se torna flexível. Ele pode até se adaptar à dor para que a partir dali ele ganhe forças para recuperar-se, para voltar ao estado original, para voltar àquilo que ele era antes. É assim que acontece. Resiliência faz a pessoa voltar ao seu estado original, depois de muitas dores, depois de muitos traumas, depois de muita deformação, depois de muita infelicidade, de muitos problemas, etc. e tal. Alguns advindam de problemas com drogas, outros advindam de problemas de separação, outros advindam de problemas com pais, com filhos, outros advindam de problemas no trabalho, problemas na família. Tudo isso causam dores e essas dores muitas vezes se tornam irreparáveis. É isso que eu estou dizendo. problemas com a saúde, tem pessoas que ficam doentes e ali acaba a sua vida porque acha que não tem mais solução. Eu conheço e converso com pessoas quase que todos os dias agora, até que parou um pouco mais por conta desse distanciamento social, diminuiu um pouco mais essa questão, mas eu lido com isso quase que todos os dias da vida. Pessoas que perderam a vista e agora não sigo mais para nada, não sigo mais para isso, não posso fazer mais nada, só tenho que morrer. Pessoas que estão na cadeira de rodas e parece que a vida acabou ali porque sentou-se em uma cadeira de rodas e não pode mais andar. E assim, etc e tal. Pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com vírus HIV e etc e tal. E a partir daí começam a sentir-se doentes sem estar doentes. E a partir daí começam a vir, então, os problemas psicossomáticos, os traumas, os traumas até chegar à depressão. Para sair de lá é muito pior do que sair quando está começando, mas ainda que esteja lá, é possível sair, porque nós acreditamos em um Deus que pode todas as coisas e por isso nós temos que declarar para nós mesmos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 7, ele diz, sede pacientes, assim como o lavrador que lavra sua terra e fica aguardando o fruto e a chuva no tempo oportuno, no tempo exato, a chuva seródea, que é a chuva certa, na proporção certa, no tempo certo e que faz com que os frutos, as árvores, as plantas, elas cresçam e possam frutificar. O lavrador, ele fica esperando pacientemente, ele sabe que ele não vai plantar hoje e amanhã já vai estar pronto o seu plantio, ele já vai estar colhido amanhã o seu plantio. Não, não é assim que acontece. O lavrador, ele planta, cuida, coloca água, coloca adubo, etc e tal e a partir dali, ele então começa a aguardar o tempo certo de colher o seu fruto. Tiago está dizendo assim, sede pacientes, como um lavrador, isso no versículo 7 do capítulo 5. No versículo 11, ele diz, bem-aventurado os que sofrem, vistes a paciência de Jó, como ele foi paciente e não tentou a Deus, não desistiu de Deus, continuou temente a Deus. Primeiro ele diz, bem-aventurado, bem-aventurado significa plenamente feliz, do grego marcários, significa plenamente feliz, pleno, significa transbordado, do grego pleres, significa transbordado, derramando. É como você enche um copo com água e aquela água derrama, transborda, isso significa pleno. Ele está dizendo assim, plenos, bem-aventurados, plenamente felizes, felicidade transbordante, são aqueles que sofrem perseguição, são aqueles que sofrem angústias, aflições, aí ele diz, viste Jó? Jó sofreu tudo isso, mas ele foi paciente, conforme o texto que nós lemos, ele foi paciente quando ele amaldiçoou o dia que ele nasceu no cabelo 3, citei isso ontem inclusive, ele foi paciente quando disse que parece que Deus não estava ouvindo o seu camô, a sua voz, até certo período da sua vida, Jó passou por um martírio muito grande, Jó passou por um dilema muito grande, Jó passou por uma crise de identidade muito grande, isso muitas pessoas estão passando. Ah, quero abrir e já fechar os parênteses, antes que eu esqueci de fechá-lo, entre parênteses. Quando disse que Tiago 5, 11, diz que bem-aventurados são aqueles que sofrem, são aqueles que sofrem por causa do evangelho, por ter uma vida e uma conduta exemplar, não por sofrer consequência daquilo de errado que faz, aí não. Bem-aventurado é aquele que sofre sendo justo, sendo íntegro, como Jó foi, se deseando do mal, sendo temente a Deus, não que sofre consequências porque fez algo de errado, fez aquilo, cometeu um delito, um pecado, uma transgressão e tal, aí tem que sofrer, por exemplo, matou, a pessoa vai presa, vai sofrer na cadeia, vai, quem mandou matar? Problema de quem matou, é exatamente isso, tem que pagar as consequências, ah, se converteu o evangelho, sim, se converteu, mas tem que pagar pelo que fez, tem que ficar o período determinado pela justiça, Deus é justo, ele não deixa de ser justo, nós precisamos entender isso, por isso, quero bem deixar explicado, que bem-aventurados aqueles que sofrem por causa do evangelho, aqueles que sofrem porque tem uma vida reta, porque tem uma vida íntegra, porque é idôneo, tá sofrido por causa disso, eles sim, são plenamente felizes, ou pelo menos deve ser, são bem-aventurados, porque a Bíblia diz assim, bem-aventurados são aqueles que sofrem, com paciência, como foi Jó, o paciente, ele se torna calmo, mas o resiliente, ele ganha poder de recuperação, você é resiliente ou você é paciente, você precisa de paciência ou precisa de resiliência, o paciente é calmo, aguarda, espera pacientemente, o resiliente, não, ele fica buscando o poder de recuperação, buscando uma forma de voltar ao estado original, ao estado do que ele era antes, mesmo estando completamente deformado, o resiliente, ele busca este poder de recuperação. Quando, lá no segundo Coríntios, capítulo doze, quando Paulo ali conversando com Deus, né, por volta do versículo oito, nove, dez, quando ele ora o senhor por causa do espinho que ele teve na carne, lembra-se, ele teve uma visão extraordinária que homem nenhum teve, essa visão fez dele um homem extraordinário, porém, homem, ele não deixou de ser homem, ele não deixou de ser humano, ele continuou sendo humano, mas para que ele não se esquecesse disso, o senhor permitiu um espinho na carne, ninguém sabe dizer o que é isso, mas esse espinho na carne fez com que Paulo não se exaltasse, foi por causa disso. Paulo, então, orou ao senhor por três vezes, dizendo, tira esse espinho da minha carne, senhor, eu te peço, tira esse espinho da minha carne, e aí Deus responde para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí o versículo dez, ele diz, sinto prazer nas fraquezas, pois quando estou fraco, é que sou forte. O que que Paulo era? Resiliente. Paulo, ele estava pregando o evangelho em Atos, capítulo dezesseis, e uma mulher ficava gritando, esses realmente, eles filhos, esses realmente são servos de Deus, são filhos de Deus, eles estão falando a verdade de Deus, e Paulo incomodado com aquilo, repreendeu o demônio que estava naquela mulher, e aquela mulher foi liberta, só que ela tinha um espírito que adivinhava as coisas, e os seus senhores, os seus donos, ganhavam muito dinheiro com isso. Paulo, então, foi preso, porque os homens, eles eram da classe social elitizada, eles tinham poderes, porque tinham muito dinheiro, mandaram Paulo e Silas para a prisão. Chegando a meia-noite, Paulo e Silas, ao invés de estar reclamando do Senhor, estava pregando o evangelho, expulsou o demônio de uma mulher, estou aqui preso, pagando por isso. Ao invés disso, ele cantava ao Senhor. Ele e Silas adoravam ao Senhor, bendizia o Senhor. Ah, eles exaltavam, cantavam louvores, adorando a Deus. Quando o terremoto veio, Paulo e Silas continuaram lá, eles tiveram uma oportunidade de deixarem o cárcere e saírem correndo. Prova de que o carcereiro pensou que eles tivessem feito isso, pegou a espada para se matar. Quando ele fez isso, Paulo gritou, não te faça tal coisa, porque nós estamos aqui. Aí o carcereiro disse, Senhor, eu faço para ser salvo. Paulo voltou, evangelizou o carcereiro, dizendo, creio no Senhor, Jesus será salvo, tu e tua casa, foi para a casa do carcereiro, ensinou o evangelho, pregou o evangelho, batizou a família do carcereiro, batizou o carcereiro, saiu dali e saiu rodando pelas cidades e ele passou por Trode, passou por Bereia, passou por Atenas e ele saiu pregando o evangelho, ele voltou ao estado original, mesmo depois de ter apanhado uma quarentena de vezes menos um ou cinco, quarentena menos um. Paulo sofreu, apanhou, foi condenado à morte, foi apedrejado, mas Deus o preservou em vida e ele voltou ao estado original, mesmo tendo sido perseguido pelos religiosos, pelas pessoas, ter sido apedrejado, calunhado, maltratado, aprisionado, apanhou, mas voltou ao estado original, porque ele era paciente, não só, mas acima de tudo porque ele era resiliente, ele foi deformado devido a tantas aflições que ele passou, mas ele recobrou o ânimo e voltou a fazer o que fazia, voltou ao estado original, por isso ele diz em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 sinto prazer nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que sou forte. Paulo estava dizendo, eu estou, me sinto forte por causa dos problemas, ele ensinou isso lá em Romanos capítulo 5, quem não se lembra desse texto, em que diz que a tribulação produz paciência, capítulo 5 versículo 3 versículo 4 de Romanos, a tribulação produz paciência, a paciência ela produz experiência, a experiência produz esperança e a esperança não decepciona porque Deus é o senhor, aleluia, Paulo estava dizendo o seguinte, as tribulações que eu passo, elas estão me dando paciência, a paciência que eu tenho eu ganho experiência com isso, essa experiência me faz ter esperança e essa esperança me faz ficar firme no senhor porque eu acredito nele, aquilo que Jó disse no capítulo 19 versículo 25, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava dizendo o seguinte, eu agora estou resiliente, sou resiliente, acredito que Deus está fazendo isso comigo, mas um dia ele vai me livrar disso e eu vou voltar ao estado original, foi isso que Tiago disse, viste a paciência de Jó, versículo 11 do capítulo 5, como ele foi paciente e como Deus se agradou dele e deu, restituiu tudo em dobro que ele havia perdido, só não os filhos que continuou com 10, perdeu 10, Deus lhe deu 10, as outras coisas, os bens materiais, ele teve tudo em dobro porque perseverou pacientemente, mas foi resiliente porque retornou ao estado original em que ele era temente, justo, íntegro e fiel ao senhor e aos propósitos de Deus. Aquele homem que começou amaldiçoando o dia que ele nasceu, antes disso ele disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, tudo que eu tinha de Deus, ele tomou, bendito seja o nome do senhor, é deste Jó que nós estamos falando, então ele não era apenas paciente, ele era paciente sim, em verdade, mas ele era resiliente, ele foi resiliente, foi paciente, mas foi resiliente, muito mais resiliente do que paciente, porque ele perdeu a ciência em determinado momento, conforme nós lemos, como posso ter paciência passando por isso, mas ele foi resiliente porque voltou ao estado original, e isso nós temos prova, conforme citei ontem também, no capítulo 42, versículo 5, quando ele diz, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu só ouvia falar de ti, mas agora eu tenho experiência, ele voltou ao estado original, voltou àquela comunhão que ele tinha com Deus, de forma original, por quê? Porque ele foi resiliente. Deste mesmo Paulo, do qual eu estava falando, que citei no capítulo 5, versículo 3 e 4, no capítulo 8, no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 35, ele diz que nada nos separará do amor de Cristo, aí ele começa a dizer uma série de coisas, nem a fome, nem a nudez, nem perigo, nem espada, nem o porvir, nem profundidade, nem coisa, nem morte, nem coisa alguma poderá me separar do amor de Cristo, nem principado, nem potestade, nada poderá me separar do amor de Cristo, diz ele, aos romanos, porque estou bem certo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, ou do porvir, nada pode se comparar com o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo estava dizendo, eu voltei ao estado original, eu passei por tudo aquilo, mas nada disso me afastou do amor de Deus, a fome não me afastou, ele disse, sei ter fome e sei também terem abundância, ele disse, a fome não me afastou dos caminhos do Senhor, os problemas não me afastaram do caminho do Senhor, a surra que eu tomei não me afastou do caminho do Senhor, as pedradas que eu levei não me afastaram do caminho do Senhor, a condenação que eu sofri também não me afastou do caminho do Senhor, aquilo que as pessoas fizeram, a frustração que eu tive com as pessoas, a decepção que eu tive com as pessoas, nada disso me afastou dos caminhos do Senhor, do amor do Senhor, porque eu voltei ao estado original, eu me recobrei, eu sou resiliente e ele está nos ensinando que a resiliência é imprescindível para todos nós e todos nós precisamos ser resilientes, pacientes também, sim, verdade, muito mais resilientes do que pacientes, precisamos ser resilientes, voltar ao estado original, falei disso ontem quando citei o exemplo de José, capítulo 37 de Gênesis, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele sofreu uma decepção muito grande, ele foi frustrado, veja que frustração sofreu aquele homem que sonhava, que todos se dobrariam perante ele e agora estava em uma cisterna, jogado lá embaixo, mas agora eu quero que você visualize esse detalhe, onde José estava, na cisterna, lá embaixo, os seus irmãos, lá em cima, porque eu havia jogado na cisterna e lá em cima eles olhavam para José estando lá embaixo, porque foi invejado, porque foi odiado, porque foi caluniado, porque foi maltratado, foi vendido e olhando para José lá embaixo, José olhando para eles lá em cima, enquanto eles que estavam fazendo aquilo que José estava olhando para baixo, José estava olhando para cima, eles tiraram José, venderam José como escravo, José passou por tudo aquilo e depois que ele se torna governador, ele se torna a maior potência em todo o Egito, a ponto de Faraó dizer, fora do meu trono, ninguém é maior do que José, ou seja, só ele estando fora do trono, estando fora do trono, ninguém tinha poder maior do que José e ele mandou que pegasse José e saísse numa carruagem avisando a todas as pessoas e todos se dobravam perante José e todas as nações precisavam encontrar no Egito, inclusive, onde estava Jacó e seus irmãos, Jacó o pai de José e seus irmãos, mandou chamar e lá vem os seus irmãos comprar, né? E todo mundo conhece a história, José fez uma prova com ele, mandou chamar o pai, depois que veio o pai e seus irmãos, José, ele poderia ter colocado os seus irmãos na cadeia, ele poderia ter mandado maltratar os seus irmãos como fizeram com ele, dar uma surra e colocar na cisterna, ele poderia ter mandado matar, ele tinha poder suficiente para isso, ele ao invés de fazer isso, ele abraçou os seus irmãos, chorou com os seus irmãos e disse, não foste vós que me enviaste pra cá, mas Deus me enviou para cumprir o seu propósito, aleluia, José estava dizendo, eu estou de volta ao estado original, eu voltei a sonhar, aquele sonho que ele havia tido antes, que os molhos se dobravam perante ele e onze molhos e dois grandes se dobravam perante eles, ele e o sol e a lua e as estrelas se dobravam perante ele, agora estava ali José, o todo poderoso, o governador da maior potência econômica mundial, abraçando seus irmãos, dizendo eu perdoo vocês, beijando seus irmãos, dizendo eu perdoo vocês, amando seus irmãos, dizendo eu perdoo vocês, eu estou de volta ao estado original, resiliente faz isso, resiliente não fica procurando vingança com aqueles que maltrataram, resiliente não fica procurando uma forma de devolver com a mesma moeda o mal que lhe foi feito, o resiliente ele recobra força, volta ao estado original mesmo depois de uma frustração, depois de uma decepção, depois de uma trauma, depois de uma depressão, ele recobra, ele tem poder para retornar ao estado original e isso é o resiliente e isso nós devemos ser, resilientes voltaram ao estado original, resilientes, recobrar forças depois de ter passado por dificuldades, por traumas, por problemas, por decepções, por frustrações, voltar, mas não voltar com trauma, voltar com pesares no coração, mas voltar completamente liberto, completamente restaurado, lembra-se de Noemi, capítulo 1 de Ruth, ela saiu juntamente com seu esposo, porque teve fome na sua cidade, na sua nação, e eles foram, e eles trabalharam, tiveram dois filhos, e os filhos se casaram com Ruth e com Orpa, mal e queriam, depois o marido de Noemi morre, depois os dois filhos de Noemi morrem, só ficou Ruth e Orpa, e ela disse para as duas, voltem para seus, seus pais, para suas nações, porque eu não tenho mais filho, e ainda que porventura engravidasse, vocês não esperariam ele crescer para ficar, para casar-se com ele, então cada um volte, encontre marido de casa e novamente sejam felizes, Orpa, chorando, deu um beijo em Noemi, caiu fora, Ruth disse para Noemi, não insistas para que eu me vá, pois onde tu fores irei eu, onde tu posares, posarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Essa mulher que ficou viúva, perdeu seu marido, depois perdeu seus dois filhos, perdeu sua fonte de renda, porque a mulher não trabalhava, não tinha como se alimentar, ela havia perdido sua esperança, tinha perdido sua perspectiva de vida, tinha perdido absolutamente tudo, mandou que as meninas fossem embora e que ela ia tocar a vida dela, sofrer até morrer de fome, quem sabe? Mas encontrou em Ruth uma parceira, uma amiga, de verdade, aquelas amigas que dá o ombro para dizer, pode chorar aqui que eu estou contigo e te abraça e te leva no colo se possível, te carrega nos ombros e diz, eu estou contigo, aquela que estava com ela nos momentos de felicidade, quando tinha tudo em abundância, mas que continuou com ela no período de maior escassez, Noemi retorna com Ruth e dá toda a estratégia para que Ruth vá ao campo de Boaz e colha milho, enfim, Ruth casou-se com Boaz e a primeira coisa que Ruth pediu a Boaz foi que Noemi fosse morar em sua casa, Noemi foi para a casa de Ruth, morar com ela, foi cuidar do filho de Ruth, recobrou a sua vida, voltou a ser a Noemi que era antes feliz, cuidando do filho de Ruth, tendo novamente sua família com Ruth e Boaz restaurada, recobrou as suas forças porque ela foi resiliente, é isso que nós precisamos ser, resilientes e Deus sempre, sempre estará conosco, nos dando o ombro, ele é o nosso melhor amigo e além disso, ele sempre coloca pessoas também de bom caráter, de boa índole, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus e a Bíblia diz isso, Salomão disse, que há amigos mais chegados do que irmão e todo mundo sabe disso, que é uma verdade, existem amigos que são mais próximos do que os próprios irmãos, todo mundo sabe que isso é uma verdade, Noemi é prova disso, encontrou em Ruth uma mulher amiga, mais chegada do que uma irmã e recobrou a sua força e foi valente e feliz. Me lembro de uma fala de Charlie Chaplin, ele diz que para poder rir é preciso pegar a dor e brincar com ela, coisa interessante, Charlie Chaplin, todo mundo conhece daquele, hoje acho que nem passa mais, né? Daquela, aquela, aquele programa, daquele homem que fica com a bengala na mão e ele não fala absolutamente nada, nós damos risadas com ele, sem fazer absolutamente nada, aquele personagem que é aparentemente bútuo, quando dá uma palavra, mas faz muitas graças com seus gestos e etc e tal, ele disse que se nós quisermos poder rir, precisamos pegar a dor e brincar com ela, você tem capacidade de fazer isso? Você tem coragem de fazer isso? Pegar a sua dor e brincar com ela? Você tem capacidade de pegar a sua dor e brincar com ela? Se você tiver essa capacidade, você também tem capacidade de poder rir. E como é bom sorrir? Sorrir traz alegria para o coração, traz alegria para a alma e quando a alma está alegre, o seu rosto fica bonito, Salomão disse isso, que a alegria do coração dá formosura ao rosto. Todo mundo que está com a alma leve, em paz, feliz, o seu rosto é diferente, o seu rosto transmite alegria, transmite paz, transmite segurança e é isso que as pessoas querem encontrar em nós e para isso precisamos ser resilientes, ser paciente é muito bom, ser resiliente é melhor ainda, é muito melhor do que ser paciente, porque o paciente, volto a repetir, ele espera e pode até se conformar com a situação e esquecer e continuar vivendo naquele sofrimento, o resiliente não, ele se entorta, se quebra como fio, entorta, mas ele volta ao estado original. Ele entorta, pode dobrar todinho, mas volta ao estado original. Se você pegar uma cédula de cem reais e amassada todinha, jogar no chão, pisar, 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 e amassar, 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 você vai esticar, ela vai continuar com o mesmo valor. Ela pode não desamassar, mas o valor vai continuar o mesmo. Não perca seu valor, ainda que você sofra danos talvez irreparáveis, fisicamente, mas eles não podem ser irreparáveis emocionalmente, psiquicamente, psicologicamente, eles têm solução. Deus está falando comigo e contigo, é preciso ser paciente para guardar a resposta do Senhor. Como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. A paciência produz experiência, a experiência produz esperança. Verdade. O mando 835 a seguir. Mas muito melhor que ser paciente é ser resiliente. Portanto, sejamos os dois, pacientes e resilientes. Joel, no capítulo 3, eu gosto, já ministrei sobre isso, inclusive posso ministrar aqui em uma dessas reflexões, capítulo 3, versículo 10, ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Ele estava falando exatamente no período em que todos estavam se preparando para a batalha, mas tinha algumas pessoas que estavam enfermas e esses enfermos se sentiam enfraquecidos, se sentiam fragilizados e se sentiam incapazes. E Joel disse, ou Deus disse através de Joel, diga ao fraco, eu sou forte. Jeremias, ele disse, a minha porção é o Senhor. Nele espera aí, nele eu confiarei. Então, o conselho que eu te dou e tomo para mim é, chegue no espelho, se olhe nele. você é paciente, você é resiliente, você é forte, você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. Amém? Eu quero ler um texto para nós terminarmos em Lamentações de Jeremias. Me permita ler a Bíblia aqui. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quero ler o verso 18, verso 21 e o verso 24, para nós encerrarmos. Jeremias 3, verso 18, atento. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Quem disse isso foi Jeremias. Nas suas Lamentações, a palavra Lamentação, em hebraico, significa canto fúnebre. Lamentation, também, no latim, significa a mesma coisa. Canto fúnebre. Foi quando ele ficou, depois que Israel foi levado como cativo, a maioria das pessoas, a maioria dos outros, foi levado como cativo para Babilônia, a fim de passar lá setenta anos. Então, nesse período, ele fez as suas Lamentações, cantou a sua Lamentação, que significa canto fúnebre. Capítulo 3, versículo 18, vou repetir. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Aquilo que nós falamos na outra tradução. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E, para encerrar, verso 24. Digo a mim mesmo. Foi isso que eu falei para você, fazendo o espelho da sua casa. Se possível, hoje, daqui a pouquinho, quando nós terminarmos essa reflexão. Versículo 24, do capítulo 3, Lamentações. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porém a minha esperança. Amém? João 16, 33. Tenham paz em mim, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? O Senhor venceu o mundo e ele está dizendo para nós, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e com ele nós também venceremos. E, como Paulo disse, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Que Deus é Cristo, abençoe poderosamente a tua vida, as nossas vidas. Lembre-se de que precisamos ser pacientes, precisamos. Muito mais que pacientes, precisamos ser resilientes. Então, busque resiliência, busque recobrar-se novamente, voltar ao estado original. Você que está passando, depois de ter passado traumas, de angústia, de aflições, estando em depressão, no primeiro estágio, no estágio já avançado, recobra suas forças, seja resiliente. Deus tem paz para teu coração, para a tua alma. Deus tem solução para a tua vida. Só nele encontramos a solução para a nossa alma. Por isso, Joel diz para o povo dizer, para eles mesmos, diga ao fraco, eu sou forte, assim como Jeremias disse, depois que ele disse que o seu esplendor tinha ido, depois ele falou, eu tenho que colocar na minha cabeça aquilo que me dá esperança. E o que é que me dá esperança? Me dá esperança acreditar que Deus pode torcer ao Senhor nele, eu esperarei. E quem espera no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com asas como que de águia. Correrão e possam ser resilientes e voltar ao estado original para que o nome do Senhor seja glorificado. Está chegando o próximo do dia, dia 30, estaremos sorteando este livro. Quem está aí, possamos estar transmitindo do celular, passem esse barulho, se fosse uma sua colaboração e que o nome do Senhor seja glorificado. E aí